Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 34. Mostre sempre para o seu lead, para as pessoas que você está tentando vender um produto ou um serviço, que ela precisa da sua solução toda hora e não somente algumas vezes. Por quê? Muitas vezes a pessoa não vai comprar porque ela acha que é momentâneo ou então ela não enxerga aquilo como algo para longo prazo. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer para entrar num vestido, por exemplo, numa festa. Ok, ela sabe que ela precisa daquela solução naquele momento, mas a seu trabalho como copywriter mostrar para ela que emagrecer e ela manter o emagrecimento vai muito além de simplesmente ela caber no vestido, entrar no vestido que ela quer. é ela entender que nos meses seguintes ela vai conseguir ter mais qualidade de vida, ela vai conseguir entrar em outras roupas que ela não entrava antes, ela vai poder usar looks que ela só via em outras pessoas e que não ficava bom nela. Então, é seu trabalho expandir a mente da pessoa para ela falar, putz, é verdade, o vestido da festa é só a ponta da iceberg. Se eu realmente conseguir manter magra, eu vou ter todos esses outros benefícios por muitos e muitos anos, né? Então, é aprender um idioma, por exemplo. Às vezes a pessoa, ela fala, ah, eu vou aprender inglês porque o meu emprego está pedindo. E aí ela faz uma má vontade, ou às vezes ela não aceita nem pagar o quanto você está pedindo. Aí é seu trabalho, mostrar para ela que ela precisa falar inglês. Não é só para o emprego é o que está pedindo, mas para ela conseguir viajar e se dar melhor nos lugares, para ela conseguir conhecer pessoas de outras nacionalidades, para ela conseguir entender as músicas que ela ouve, assistir a mais conteúdos que não são legendados e não são traduzidos para o português. E aí é seu trabalho, estudar o seu público-alvo. O que essa pessoa, o que ela gosta, o que ela faz, que eu posso mostrar para ela que a minha solução está nisso sempre. Então, a solução, ela está na vida dessa pessoa todos os dias, só que ela não percebe. E aí você desenvolve essa premissa para a pessoa falar, putz, é verdade, então aprender inglês não é só para esse meu emprego. Aprender inglês vai ser para a minha vida inteira. Vai ser para tudo isso que ele falou, que eu valorizo e que faz sentido para mim. Então, ela atende a fazer com muito mais alegria, a comprar outros produtos e a manter a jornada, porque ela percebe o quão benéfico é para a vida dela. Tá bom? Então, essa é mais uma dica. Qualquer coisa, só falar. Um abraço e até a próxima.